Seis e cinquenta, estamos de volta ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas. A eleição do Conselho Tutelar da Capital está mantida. Essa decisão foi confirmada durante reunião realizada nesta quarta-feira, lá na sede da Prefeitura de Manaus, com a Comissão Eleitoral e também os órgãos auditores do pleito, que foi realizado no último domingo. Eu vou voltar ao vivo com a Bárbara Mitoso, que vai trazer os detalhes para a gente, depois de muita polêmica, né, Bárbara? Bom dia novamente. Olá novamente, Mariana. É isso mesmo. Olha, o Ministério Público do Estado e também o Tribunal Eleitoral do Estado do Amazonas, eles atestaram aí a lisura e a transparência das eleições, da apuração dessas eleições. Então, já inclusive foi publicado no Diário Oficial do município. Agora sim, os candidatos que se sentirem prejudicados com relação a essa eleição, né, o resultado dessa votação, eles podem entrar com um recurso. Agora, lembrando, né, que tem até dois dias úteis a partir do momento que foi publicado no Diário Oficial para poder entrar com esse recurso. teve toda essa confusão aí, porque, na verdade, a votação, eles começaram a colocar o resultado, né, da votação ali de forma manual no computador, só que aí, com muitos acessos, né, o servidor acabou tendo uma sobrecarga e depois eles acabaram tirando esse processo manual e começando a fazer com o QR Code, o que resultou aí na diminuição de alguns votos. Enfim, houve aí uma pequena confusão, mas depois eles conseguiram ajustar tudo e foi atestado que realmente houve aí uma transparência, houve realmente... Estava tudo correto, na verdade, com relação a essa votação. Viu, Mariana? Volto com você. Muito obrigada, Bárbara, pelas suas informações ao vivo. Agora eu vou para o presidente Figueiredo, porque já lá nesse município, os candidatos a conselheiros tutelares que recorreram ao cargo no último domingo, entraram, que concorreram, perdão, ao cargo no último domingo, eles entraram com o pedido de anulação desse pleito. O Jackson Salvaterra conta como foi esse pedido. Os candidatos que concorreram às eleições para conselho tutelar no último domingo estiveram no Fórum de Justiça de presidente Figueiredo denunciando irregularidades no pleito para o cargo. Há pessoas que transferiram seus títulos com prazo mínimo de 50 dias e que não poderiam votar e não teve um controle do TRE, não teve um controle da justiça eleitoral que mostrasse a lisura do bom trabalho. Dos 23 que concorriam às eleições, 10 fizeram o pedido junto ao Ministério Público. Segundo eles, a principal irregularidade se refere ao mandato do presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que está vencido desde o ano passado. Segundo o decreto que nomeou ele como presidente, o decreto municipal 2456 de 1º de julho de 2017, o mandato dele se inspirou. Segundo os denunciantes, foram encontradas seis irregularidades no pleito, mas só agora eles tiveram acesso à documentação e por isso estão pedindo a impugnação da eleição. Ainda segundo os candidatos, uma outra irregularidade ocorreu na contagem dos votos. O mesário dizia que lá tinha 800 e poucas pessoas votadas naquela urna e na hora que abriu a urna, deu 900 e poucos, quase mil, não constava com o que o mesário tinha escrito. A votação e contagem foram feitas manualmente, foram 15 horas até o resultado. Cinco candidatos foram eleitos conselheiros tutelares. Nós tentamos entrar em contato com os conselheiros do CMDCA, mas não conseguimos falar com nenhum dos seis. A falta de energia elétrica aqui na nossa capital foi tema de discussão lá na Câmara Municipal. São várias as reclamações feitas principalmente pelas comunidades lá na Zona Norte. Segundo os moradores, vários requerimentos foram entregues à empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, que sempre, segundo eles, justifica que está fazendo aquisição de material. Mas que aquisição é essa que não chega nunca, né? A falta de energia tem prejudicado principalmente os comerciantes que trabalham aí com produtos perecíveis, né? Muitos têm tido muitas perdas. Aqui no Seis Horas Notícias, a gente mostrou protestos de moradores também lá no Zumbi e no Nossa Senhora das Graças, que ficaram sem energia por mais de cinco dias. Nossa Senhora de Fátima, perdão. Por mais de cinco dias. Na Câmara, os parlamentares fizeram um ofício aí pedindo resposta da empresa responsável pelo fornecimento de energia em Manaus. E a gente reforça aqui esse pedido. Você vê aí, os moradores fizeram aí barricada, atearam fogo na rua. Isso só para chamar a atenção da Amazonas Energia. E a gente chama a atenção também da Amazonas Energia para levar esse serviço à população. De luz, eu falo de água agora. A Prefeitura de Manaus deu um prazo de sete dias para que a concessionária Águas de Manaus informe as causas do desabastecimento que afetou aí várias localidades lá no bairro da Compensa, na Zona Oeste. O mês de setembro, na primeira semana também de outubro, viu? Segundo reclamações de usuários registradas junto à ouvidoria da AGMAM e redes sociais, foram identificadas aí cinco ocorrências referentes à falta de água e baixa pressão em diferentes pontos da Compensa. O não fornecimento das informações solicitadas pela agência dentro do prazo previsto pode ocasionar aí a aplicação de sanções administrativas para a empresa Águas de Manaus. Atenção, Águas de Manaus, vamos melhorar aí esse serviço também aqui na nossa cidade porque todo mundo paga aí pela água que é consumida, né? Não foi o tempo agora em Manaus? Será que chove? Será que faz sol nessa quinta-feira? Quinta-feira amanheceu aí meio nublado. A gente até comentou aqui na redação hoje, viu? Vamos ver como é que vai ficar o tempo hoje. Eita, chuva! Mínima 24 e máxima 32 aqui na nossa capital. Em Jutaí, prepara teu guarda-chuva também porque mínima 22 e máxima 30 graus. Em Urucará também tem chuva. Mínima 23, máxima 31 graus. E em Humaitá, tá ainda pior por lá, hein? Chuva com trovoadas. Mínima 22 e máxima 31 graus. Eu mostrei Manaus e alguns municípios do interior. Agora eu vou lá para Parintins, no interior do Amazonas, porque o Rony Belchior já está prontinho para trazer para mim a previsão do tempo em Parintins nesta quinta-feira, Rony. Mariana, olá a todos. Olá a você que acompanha o 6 Horas Notícias hoje desta quinta-feira. Olha, eu estou aqui na Praça da Liberdade, no centro de Parintins, e essa praça é muito conhecida por essas esculturas. Elas são obras de autorias dos artistas de Parintins e que servem para o deleite dos turistas que visitam aqui a nossa cidade, não apenas no período festival, tá bom? Mas falando de temperatura, essa quinta-feira você pode dizer assim, mas está claro, só que o Cipan está dizendo que vai chover, ou pelo menos a previsão é de tempo nublado, ou parcialmente nublado, com pancadas de chuva. Tanto que a máxima aqui em Parintins será de 32 graus e a mínima de 24 graus, ou seja, previsão realmente de chuva nesta quinta-feira aqui em nossa cidade. Volto com você, Mariana. Obrigada, Rony. Coisa linda, né, que os artistas de Parintins fazem. Eu vou para Manacapuru, porque o Marcelo Bezerra vai me contar agora se chove ou faz sol na Princesinha dos Solimões nesta quinta-feira, Marcelo. Bom dia, Mariana. Bom dia a você que acompanha o jornal 6 Horas Notícias desta quinta-feira. Eu me encontro nesse exato momento aqui na Avenida Coronel Salgado, na feira do Cainago, bem próxima aqui ao bairro da Liberdade. Mas hoje vamos falar de previsão do tempo, segundo o Cipan. Hoje, para a Princesinha dos Solimões, o céu amanheceu parcialmente nublado, anublado, com pancadas de chuva em áreas isoladas. A máxima é de 34 e a mínima é de 24 graus. Eu volto com você aí no estúdio, Mariana. Eita, como o Marcelo é animado, né? Que coisa boa! Olha, você de casa pode mandar seu vídeo para a gente, dizendo qual é a Manaus que você quer para o futuro, viu? Vamos ver. A Manaus que eu quero para o meu futuro é uma Manaus mais organizada, principalmente na área da saúde. Bom, agora a gente vai encerrando, agradecendo a sua participação, o pessoal que mandou foto para a gente, que mandou vídeos para a gente. Beijo! Seis em ponto, amanhã eu estou aqui ligadinha te esperando, viu? Eu encerro com imagens de trânsito da Avenida André Araújo, na zona centro-sul de Manaus. Motoristas que passam por lá, vocês veem agora imagens ao vivo, aí o trânsito já bem complicado essa hora, viu? Um grande abraço, até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri